A Prefeitura está realizando um desejo antigo dos moradores do Jardim Atlântico, a construção de uma escola de ensino fundamental. Serão atendidos 300 alunos de primeiro a quinto ano, entre 6 e 11 anos de idade. Orçada em quase 6 milhões de reais, a obra será 100% custeada pela Prefeitura. Em mais de 2 mil metros de construção, a nova escola vai abrigar 16 salas de aula, sala de informática, sala de atividades, biblioteca, jardim para leitura, além de um grande pátio. Localizada na rua Elza Almeida Lemos, ao lado da Estação Cidadania, a obra deve ser concluída e entregue para a comunidade em até 12 meses. A nova escola vai ajudar e muito os moradores, porque hoje muitas crianças têm que se deslocar para estudar em outros bairros. Me chamo Mônia, sou ADI da Rede de Educação Infantil, tenho uma filha na Educação Infantil, também aqui do bairro. Para mim, a escola de ensino fundamental vai ser sensacional, porque a minha filha simplesmente vai sair da Educação Infantil e já vai partir para o ensino fundamental, que também vai ficar próximo, vai abranger toda a região e vai suprir a necessidade de duas escolas de ensino, de educação infantil para o ensino fundamental. Meu nome é Lília, eu sou a diretora da EMEB Roseli de Oliveira. Atualmente, a escola atende 300 crianças, entre ela ensino infantil e ensino fundamental, das quais 120 crianças são do ensino fundamental e 180 do ensino infantil. Com a construção da nova escola, as crianças do ensino fundamental passarão para a construção nova. Com isso, nós atenderemos não só as crianças do primeiro e do segundo ano, mas também terceiro, quarto e quinto anos. E esse prédio atual será para as crianças da Educação Infantil. A comunidade será beneficiada como um todo, pois as crianças desses anos escolares, elas não necessitarão mais se deslocar de ônibus para as outras escolas. Então, nós teremos o ensino público com a qualidade, próximo à sua residência. Uma reivindicação antiga dos moradores aqui da região. O projeto já está aí e a escola, a gente vai ter uma escola de primeira a quinta série. Isso vai ser muito importante para as nossas crianças. Não vão ter mais quem está deslocando do bairro para estar indo em outros bairros, tomando condução e a gente vai poder ter isso aqui pertinho da gente. Esse é um benefício maravilhoso, né? O qual todo mundo vai poder se beneficiar dessa escola, né? Isso é maravilhoso. Estou muito feliz mesmo e creio que todos aqui também vão estar felizes, porque as crianças vão estar aqui perto da gente. E isso é um privilégio que estamos recebendo aqui para o nosso bairro. E para deixar marcada essa grande conquista, as crianças escreveram cartas e fizeram desenhos para colocar numa cápsula do tempo que será aberta no futuro por quem estiver na escola. É uma forma de eternizar o presente para que seja apreciado pelas próximas gerações. Meu nome é Rian, estudo na escola Nebe Roseli de Oliveira. Tenho sete anos e eu espero que a escola me ensine em inglês, espanhol, italiano e francês. Olá, eu sou Maria Tuata, estudo na escola Nebe Roseli de Oliveira, tenho sete anos. E o que eu quero é que não tenha pule, que tenha respeito. E na escola eles têm vários quadros dos alunos e da professora. Somente investindo em educação é possível construir um futuro mais digno e próspero para todos. A Prefeitura de Arasatuba sabe disso e está fazendo a sua parte. Um futuro melhor está em obras. Prefeitura de Arasatuba